Que Deus abençoe todos nós. Estou eu aqui para mostrar mais uma comprinha minha e para todos vocês. Eu estive na Max Modas e também nas pernas bucanas e eu gostei da promoção das calçadinhas lá na Max Moda ela estava assim o valor ela custava R$ 145,00, R$ 160,00 e elas baixaram as calçadinhas por R$ 20,00. Vou mostrar essa calça aqui que eu gostei muito dessa calça é uma cor clara muito bonita muito bom ela tem esse detalhe que nos bolsos podem ver muito bonita cheia de pedrinhas um detalhe muito lindo e ela é da marca Linda Z. Ela é linda mesmo olha que linda eu não sei se a minha câmera vai dar pra focalizar mas acho que não é o valor dela ela era R$ 145,00 ela vem para R$ 20,00 muito linda e como eu faço um curso de bombeiro e lá existe calça jeans então vai deprimir usar bastante também no curso para sair e tudo mais né e essa é outra calça essa já escura por R$ 20,00 também super barata olha essa daqui estava no valor de cento e cento e cento e quarenta e oito marca boa olha que linda também tem um detalhe bonito nos bolsos não sei se dá para vocês verem super barato e também aproveitei que eu tava precisando de guardanapo eu nem abri ainda esses guardanapos são dezenove reais aqui são dezenove reais esses daqui não estavam em promoção mas daqui são das pernambucanas só a calça que eu tenho eu comprei na Max Moda, as calças, e os Guaranapes e outras coisas mais, eu comprei nas Pernambucanas. Gostei muito, não estava em promoção, mas eu paguei R$19,00 os três Guaranapes, mas são de ótima qualidade, vale a pena. Olha, esse branquinho com chaleirinha, bolinha, esteja seu, viu? Muito fofo. E também aproveitei e comprei essas almofadas, porta de travesteiro, né? Almofada não, é porta de travesteiro, valeu R$19,00, comprei duas. Olha, R$19,00, de laço, porque eu amo a cor de laço. Eu vou abrir, que eu não abri elas ainda. R$19,00, de laço, olha que lindo. Desse lado, valeu R$19,00, né? Não vou abrir a outra, que é igual. E daí, também aproveitei e comprei essa toalha de mesa. Minha mesa é grande, e essa toalha é da marca Boa, né? Ela é da marca Teca. Essa é a marca Boa. Marca Teca. E ela mede uma toalha de R$1,40,00 por R$2,10,00. Grande. Ela é bonita, eu também ainda não abri. Vou mostrar pra vocês como que ela é linda. Ó, uau, que linda. Olha, não tinha visto ela ter um barradinho marrom. Ela é bonita. Gostei muito. Vou usar muito essa toalha. E também, ah, essa toalha eu paguei R$25,00. Pelo tamanho dela, e ela ser da Teca, de ótima qualidade, eu achei um preço bom. Super bom. E também comprei esse lençol. Como o meu quarto é tudo com detalhes lilás, eu aproveitei e comprei também, eu achei, eu comprei esse lençol. Lilás. Dizem que ele é com elástico. Vamos ver se quiser mesmo. Eu ainda não abri. Abrindo agora. Deixa eu ver. Ah, que legal. Eu adoro que os lençolos sejam ali, sim, com elástico. Porque eu acho que eles se ajustam melhor, né? Ficam saindo da cama, do colchão. Cama, do colchão. Olha, elástico. E esse daqui, eu paguei R$23,00. Muito bom. Também não achei caro, não. Não está na promoção, mas também não é caro. Porque é bom também. Não é tipo... Eu comprei esse travesseiro. Eu sempre estou trocando de travesseiro. Eu não gosto de ficar muito tempo com o travesseiro. Eu uso por um tempo e depois descarto eles. Porque ele transpira e tudo. Não é bom ficar muito tempo com o travesseiro, né? É uma coisa que a gente não... Pode ficar lavando. Então, usou por um bom tempo. Descarta ele e compra outro. Esse daqui é um travesseiro orto bom, suave. Olha, de ótima qualidade. Esse travesseirinho aqui eu paguei, que vocês podem ver, R$24,00. É um tamanho bom. Ah, depois também, eu passei... Na... Uma loja que ela chama Moça Bonita. Ela vende só produtos assim... Para cabelo, pele... Ah, é uma delícia. É um perfume que seja doce. É shampoo, tudo que... Seja doce. Então, ele custou R$18,50. Não sei se dá pra ver. R$18,50. Olha, ele é de amêndoas. É óleo corporal. Amêndoas doce. Hidrata, perfuma. Eu aproveitei e comprei também. Lá mesmo. Essa bolsinha. Não sei se é... Não é bolsa que fala, né? É... Ai, meu Deus. E agora? Fugiu da minha mente o nome. É... Pra guardar as coisas, mesmo. De achar, assim, ó. A gente leva na mala. Que é muito bom. Olha que detalhe lindo, gente. Olha. Então, eu levo na mala. E aí, eu coloco aqui, ó. Tem as repetições. Vocês podem ver. São repetições ali. Tem uma, duas, três... Deixa eu ver. Quatro. Quatro. Quatro repetições. Uma, duas, três. Quatro repetições. Aqui, pode colocar escova, pasta, escova de dente, pasta, fio dental, o que mais? Assim, enxergoador, o calmo, né? É muito bom. Ou, pode também colocar maquiagem. Também é ótimo, ó. Pode colocar as maquiagens aqui separadinhas. Pode colocar o que você quiser. É ótimo. Eu achei tão bonita. Olha, tem que ter uma alcinha. Charme, né? Eu comprei lá na Moça Bonita. E esse espelho. Não abri também. Vou abrir agora. Esse espelho é super baratinho. Ele custou três reais. Mas é bom pra carregar na bolsa, né? Olha que lindo. Muito bonito. Eu achei ele engraçadinho. Gostei também da corzinha dele. E porque ele é assim, facinho de colocar na bolsa, né? Não pega muito espaço. E a gente coloca até no bolso. Olha. Na bolsa. Carteira. Depende de carteira. O capitão tem carteira, só. Carteira. E ele tem o espelhinho. Os dois lados, ó. E ele também fica assim. Olha, ele para. Olha só. Até que faz uma falta esses espelhinhos. Então, gente. Essa foi a minha comprinha na Max Moda. Um pouco lá na Pernambucanas. E algumas coisinhas comprei na Moça Bonita. E eu gostei muito da promoção da Max Moda. Que eu comprei minhas calças super baratas. E se vocês gostaram do vídeo, vocês me amem, um joinha. E também se inscrevam no meu canal. E aí E aí E aí E aí E aí